Doutora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa da gordura no fígado. Ela tem relação com a obesidade e o que mais pode dar esse probleminha? Então, a gordura no fígado, que a gente chama estetose hepática, é o estágio inicial da agressão do fígado. Não necessariamente a pessoa que é gordinha somente vai ter a gordura no fígado. A gordura no fígado é sinal de que o fígado está sendo agredido. Pode ser por hepatite viral, pode ser por hepatite autoimune, pode ser pelo álcool, pode ser pelo diabetes, pelo colesterol aumentado ou mesmo só pela obesidade. Então, quando a gente vê um ultrassom, normalmente, que vem com alteração da gordura no fígado, a gente obrigatoriamente tem que investigar todas as hepatopatias que ali podem existir. E a partir daí, começar a agir nessa doença, no controle do que está causando essa hepatopatia, para que não evolua para a cirrose. Porque se essa agressão continuar, vira cirrose. E no caso, a cirrose não tem cura, não tem um acompanhamento, é isso? A cirrose é como se o fígado, a gente fala que fica fibrótico, ele fica duro. E o fígado é o lugar onde filtra tudo que a gente tem. Então, você imagine todos os metabólicos, coisas que a gente produz, não consegue mais ser filtrado. Então, começa a dar problema para tudo. Inclusive, na parte de filtragem mesmo do sangue. Então, começa a ter as complicações da cirrose. O que é isso? Começa a ter varizes no esôfago, que tem chance alta de sangrar se não for controlada. Começa o baço a aumentar, fica grande. Então, os pacientes começam a ter problemas na produção da parte sanguínea. Então, começa a ter anemia, começa a ter plaqueta baixa, começa a ter até os leucócitos baixos. Então, começa a ter maior chance, maior risco de infecção, começa a ter fraqueza, começa a ter risco de sangramento. E outras coisas que dá na descompensação. É aquela barriga cheia d'água, porque não consegue filtrar direito, e as pernas incharem. Então, quando o paciente já está cirrótico, a gente tenta tratar a causa e controlar essas complicações. Que é a pressão nas varizes esofágicas, que normalmente a gente passa para o panolol, ou faz a ligadura das varizes através da endoscopia. E a água na barriga, que a gente acaba dando diuréticos. E mesmo fazendo procedimento de ser uma paracentética, a gente enfia uma agulha dentro da barriga e puxa o líquido dentro da barriga do paciente. E assim vai. Dependendo da causa, a gente vai controlando. Quando a cirrose chega nesse estado tão avançado, há alguma outra solução? Por exemplo, um transplante de fígado ou algo similar? Então, quando a cirrose já está no estágio avançado, a única forma de salvar, na verdade, o paciente é o transplante do fígado. E aí tem todas as suas indicações, dependendo da causa. Então, por exemplo, do álcool, tem a limitação. O paciente tem que estar seis meses sem ingerir álcool. Então, se ele descompensou, ainda estava na ingesta, é difícil a gente conseguir transplante do fígado. Se o paciente é mais idoso, a gente não consegue transplante do fígado rápido. Então, se ele tem vírus da hepatite e não tratou, também isso limita. Então, tem várias. Quanto mais cedo você conseguir listar esse paciente para transplante, deixar ele certinho com o controle da doença de base, maior a chance dele transplantar e ter a cura. Ok, doutora. Agora, esses casos de que a pessoa não é indicação para transplante, como ela pode avaliar se ela já está com a cirrose e se está se complicando? Existe um exame? Como é que é feito para a pessoa poder acompanhar esse tratamento, no caso? Então, quando o paciente sabe que tem cirrose, a gente tem alguns casos que a gente chama de descompensação da cirrose. Quais são os graus de descompensação? Um é as varícias do deseôfago romperem, que dá um sangramento vultuoso, volumoso, que é um vômito com sangue ou mesmo as fezes enegrecidas, tipo piche, que é um caso gravíssimo, né? Que a gente tem que tratar, controlar essa hemorragia. Outra causa de descompensação que a gente percebe que o paciente está descompensando é a acite, aquela barriga cheia de água, a perna bem inchada. É sinal de que está muito ruim a função desse fígado. E a encefalopatia hepática, que é a confusão mental que o paciente faz. Ele começa a não reconhecer mais as pessoas, começa a ficar sonolento. A palma da mão, se você vê, ele começa a tremer. Então, pode chegar até o coma. Esses são as principais formas de descompensação da doença e o paciente deve ser levado imediatamente para o hospital para compensar isso. E hoje nós falamos com a doutora Daniele Bellini Pereira Teixeira sobre doenças da parte gastrointestinais. Doutora, eu gostaria de agradecer por ter ficado esse tempo com a gente falando um pouquinho sobre as causas, doenças, prevenção. Um super abraço, muito obrigada. Doutora, deseja falar mais alguma coisa? É um grande prazer estar podendo aqui falar com vocês, estar podendo orientar vocês, principalmente na forma como prevenir essas doenças e como o quanto é importante o hábito de vida, a alimentação da gente no dia a dia e como isso influencia nas doenças. Se a gente tem uma vida mais segrada, uma dieta mais segrada, a gente consegue evitar tantas outras doenças e tendo a doença e como tratar, né? Estou à disposição de vocês a qualquer dúvida e espero poder retornar aqui no programa. Muito obrigada. Então ficamos por aqui em mais um programa Ao Céu para a Saúde. Até o próximo sábado. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu, Pró Saúde Ao Céu Ao Céu, Pró Saúde